Olá para mais uma aula do EMAI terceiro ano. Hoje nós vamos fazer a atividade 6.2, situações, problemas. Pegue lá o seu EMAI e volte aqui para a aula. Muito bem. Pegando lá o seu EMAI, você vai abrir na atividade, professora, deixou marcadinho aqui, 6.2 e nós vamos fazer essas situações, problemas, juntos. Hoje nós vamos fazer juntos. E vocês vão acompanhando aí, beleza? Então você vai ler aí comigo na letrinha A. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais? A Carla ou a Rafaela? Bem, já começa por aí. Eu tenho duas pessoas com figurinhas. Então a Carla tem 89 e a Rafaela tem 68. Como é que você faz essa conta? 89, que é o que a Carla tem e a Rafaela tem 68. A Rafaela tem mais ou tem menos? Ela tem menos, né? Então ela tem menos. Como é que eu vou pensar aqui para fazer essa conta? Eu posso contar do 69 até o 8, 68, né? Quer dizer, 68 até o 89. Posso contar no dedinho. 68, 69, 70. Mas eu também posso armar a conta, fazer um cálculo. Então, a primeira coisa é, é uma conta de mais ou uma conta de menos? Olha só, toda vez que você tem uma situação de problema, você tem uma resposta para dar para o professor. A resposta aqui é, quem tem mais figurinhas? Essa pergunta, né? E quem tem a mais? Quem tem mais figurinhas? Essa é fácil. Só de eu olhar, eu já consigo identificar, que é a Carla, porque ela tem 89. Agora, quantas a mais ela tem? Isso é que eu não sei. Essa é a minha pergunta-chave da situação problema. Então, eu armei a conta. Qual é o sinal que eu vou usar? O sinal de menos. Sinal de menos, porque eu vou tirar o que a Rafaela tem do que tem a Carla. Eu consigo tirar da Rafaela, que tem menos? Não. Eu vou tirar da Carla, que tem mais. Então, como é que eu vou fazer? Lembrando da nossa questão da unidade e dezena. Então, primeiro eu faço a continha pela unidade. E depois é que eu vou tirar a dezena. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho 9 menos 8. Então, 9 menos 8. Quanto que dá 9 menos 8? 1. E agora, eu vou na dezena. 8 menos 6. 8 menos 6, 2. Então, o que significa esse 21? Esse 21 são quantas figurinhas a mais a Carla tem da Rafaela. Então, eu tenho, vou responder. Toda pergunta tem uma resposta. Então, você precisa colocar a resposta quando você faz a situação problema. Então, qual é a pergunta? Quantas Carla tem a mais? Então, Carla tem 21 a mais. Tá certo? Muito bem. No próximo, eu tenho assim, ó. Ana tem 136 figurinhas. E João tem 25 a mais. A mais do que ela. Então, eu... A Ana, certo? A Ana, ela tem quantas? 136. O João, eu não sei quanto o João tem. Eu sei quanto o João tem? Eu não sei. Eu sei que ele tem a mais do que a Ana, 25. Então, como é que eu posso calcular isso daqui? Quanto a Ana tem? 136. O João também tem 136. Porque ele tem até mais figurinhas. Ele tem quantas a mais? 25. Se é a mais do que ela, ele tem mais. Então, mais 25. Certo? Coloca lá, ó. 136. Então, ele vai ter 136. Então, eu vou ter aqui a questão do quê? Centena, dezena e unidade. Só que ela, da Ana. Só que o João tem 25 a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó. As 25 figurinhas a mais que o João tem. 6 mais 5. Quanto dá 6 mais 5? Quanto? 11. Pois é. Eu posso pôr o 11 aqui assim, ó? Posso? Não, né? Então, eu vou colocar a unidade do 11. E vou mandar esse 1 lá pra cima, ó. Esse 1 é do 11. Então, eu coloquei a unidade aqui e mandei a dezena. Agora, eu tenho 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. E o 1 da centena que eu vou descer. Aqui, eu fiquei com um número maior ou menor que o da Ana? Maior, né? Por que que ele tá maior? Ele tá maior porque isso daqui é a quantidade de figurinhas que quem tem? O João. Então, ó. Vamos lá pra letrinha C agora, ó. Letrinha C. Paulo e Simone têm juntos 143. Se eles têm juntos, porque eu juntei o do Paulo e juntei o da Simone. Juntei os dois e deram 143 figurinhas. Paulo tem 87. Quanto tem, Simone? Então, quer dizer, os dois juntos têm 143. Se eu já sei quanto tem o Paulo, como que eu faço a conta? Isso, ó. Tem criança que já me respondeu o quê? Ah, professora, se o Paulo tem 87, eu vou contar de 1 em 1. Aí, ele vem aqui e faz assim, ó. 87. Aí, o que que ele faz? Ele faz o pauzinho. 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. E vai contar até chegar no 143. Onde tá o problema disso? Tá errado se você fizer assim, cheio de pauzinho? Não, não vai tá errado. Só que o que que acontece? Se você precisa colocar os sinais dos pauzinhos mais espaçados e contar devagar. Porque você começa a fazer os tracinhos e se perde na conta. Então, se você fizer assim e chegar no número, não tem problema. Tá certo também. Tá? Professora, mas eu quero fazer as figurinhas. Pode? Pode. Você pode fazer. Só que agora, a gente já tem condições de começar a usar os cálculos. Tá certo? Como que eu vou fazer? Então, eu tenho que chegar lá e vou pensar. Eu tenho 143. O Paulo tem 87. Se eu tirar as figurinhas do Paulo do total, eu não vou saber quanto é a Simone? Não vou. Então, se eu tirar, qual é o sinal? Menos. Menos 87. Então, eu vou saber quanto tem. Então, eu vou montar a conta do ladinho. Tá? Aí, professora, mas você fez um número grande e não vai caber a conta. Ó, faz um cantinho, não tem problema, ó. Eita, professora, você faz essa conta não. Se a minha conta é de menos, eu vou sempre colocar o número de cima, diminuindo o de baixo. Então, quando eu vou fazer conta de subtração, a primeira coisa que eu preciso pensar é assim. Professora, mas o número de cima é só 3. Eu tenho como tirar, pagar 3, se eu tô devendo 7? Não. Se você tiver 3 reais na carteira e você quiser comprar um sorvete de 7 reais, você vai conseguir comprar? Não. Você vai ter que pedir o quê? Pro papai emprestado. Pai, olha, eu quero tomar um sorvete que custa 7 reais. Mas eu só tenho 3. Você me empresta o resto? O papai vai emprestar. Na subtração, é a mesma coisa. Só que você vai sempre pegar do vizinho, do ladinho. Então, se você tá na unidade, você vai pegar da dezena. Quando eu tenho aqui o meu número, eu vou pegar o número do lado. Quanto que tem do lado? Tem 4. Esse meu vizinho só precisa me emprestar uma dezena. Então, a gente sempre fala pra não esquecer de cortar o número, certo? E já colocar o número que ficou. Se eu tinha 4, dei 1 pro meu vizinho, eu fiquei com 3. E eu marco aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Então, agora eu tenho 13. Tá dando pra enxergar, ó? Tenho 13. Agora eu consigo pegar 7, porque eu tenho 13. Então, quanto que eu vou fazer? Eu vou fazer 13 menos 7. Eu tenho 7. Pra chegar no 13, falta quanto? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 6. Então, 13 menos 7 é igual a 6. Agora eu vou pra dezena. Na minha dezena ficou 3, lembram? E embaixo é 8. Eu posso fazer 8 menos 3? Não. Porque na realidade eu tô tirando 3 do 8. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar emprestado da minha centena, que só tinha 1. Então, agora vai ficar com 0. E vou colocar o 1 aqui emprestando. Então, agora eu tenho 13, certo? Menos 8. Quanto que dá? Como? Ai, professora, como é que você vai contar? Ai, eu vou contar do 8 pra chegar no 13. Então, tá bom. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto? 5. O 0. Não tem mais nada no centena. Ficou que número? 56. Então, qual é a pergunta que a gente tem que responder lá na situação dos problemas? Quantas figurinhas Simone tem? Tá certo? E aí você vai escrever. Coloca o Rzinho da resposta. Tá dando pra entender? Super fácil, né? Vamos pra D agora, então. Adoro aluno esperto. Adoro aluno esperto. Sabe por quê? Porque todo mundo é esperto. Só precisa fazer o quê? Estudar. Muito bem. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos. Grifo aí. Grifo aí. A menos que ele. Ele quem? Quem é esse ele aqui? Né? Que o Renato. Quantos carrinhos tem Pedro? Eu sei quanto Pedro tem. Não. Mas eu sei a diferença. Eu sei quanto que Renato tem, que é 50. Qual o sinal da diferença? Ou sinal de a menos? Sinal de menos. Muito bem. Ele tem quantos a menos? 15, ó lá. 15. Então, 50 menos 15 dá quanto? Fez de cabeça? Não acredito que você fez de cabeça. Sério? Tá bom. Que bom que você fez de cabeça. Unidade embaixo de unidade. E dezena embaixo de dezena. Eu tenho zero. Não tenho nada. Não tenho nada. Mas eu quero comprar uma coisa por 5 reais. Só que eu não tenho dinheiro. Eu vou pedir pra quem? Pro meu vizinho. O meu vizinho tem quanto? Meu vizinho tá rico. Ele tem 4, né? Tem 5. Ele vai me dar. Não vai ficar com quanto? Com 4. E aqui eu vou ficar com 10. Então, 10 menos 5. 5. 4 menos 1. 3. Quantos carrinhos tem o Pedro? Pedro tem quanto? 35 carrinhos. Olha, tão muito craque. Emerson tem 63 carrinhos. E Anderson, 46. Já dei a informação. Vou continuar. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar? Ele precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson. O Anderson tem quanto? 46. Então, o Emerson e o Anderson. Agora eu pergunto. Que conta é essa? É conta demais? Eu escutei uma conta demais? O Anderson precisa para chegar na quantidade que tem o Emerson. Como é que eu faço? O dedo. Já perdi a conta no dedo? Perdi a conta no dedo. Porque pra contar no dedinho, quando o número é menor, vai rápido. Mas quando o número começa a ficar grande, a gente se perde. Porque não tem todos esses dedos, não é? Então, a gente faz o cálculo. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou armar a conta, que já está aqui. Mas eu quero saber qual é a conta. Se é de mais, se é de menos, se é de vezes. É menos. Isso. Porque na realidade, o Emerson tem a mais. Ele tem muito mais carrinhos. Então, eu vou fazer a conta de menos. Então, eu já sei que eu tenho que pegar emprestado. Não adianta eu falar que eu quero fazer de outro jeito. Eu tenho que pegar emprestado. Então, eu peguei aqui, risquei o 6. No lugar do 6, ficou quanto? No lugar do 6, ficou 5. Porque eu vou dar 1 para o meu vizinho. O meu vizinho agora tem 13. para tirar o 6, certo? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha lá. Quanto que eu fiquei? 7. Muito bem. Então, 7. O meu vizinho que tinha 6, me emprestou 1, ficou com 5. 5 menos 4, 1. Olha. Muito bem. Então, quer dizer que o Emerson precisa ganhar. Isso. Olha lá. A minha conta está certa. Então, qual é a pergunta? Quanto o Emerson precisa ganhar? Qual é a minha resposta? Emerson. Carrinhos. Olha lá. Ótimo. Tudo bem? A última, professora, só falta. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que carros. Já está falando que ele tem a mais. Quantos carrinhos tem carros? Professora, eu vou somar. Não sei, é somar. Eu já sei quanto Marcos tem. 78. Quem tem mais? É o Marcos. A gente já sabe que o Marcos tem a mais. Não é isso? A gente já sabe que ele tem a mais. E eu já sei quanto ele tem a mais. Ele tem quanto? 12. Então, é uma conta de subtração. Esse a mais quer dizer que ele tem a mais que o outro. E vou lá na minha continha, ó. 7 menos 1. 7 menos 1. 6. Vocês estão vendo que o resultado é menor que esse 38? Porque aqui quer dizer o quê? Que o Carlos tem 66 carrinhos. Então, assim, sempre ficar esperto, ó. Tem que ficar ligeiro. O a mais conta de menos. Beleza? Acabou? Fez tudo? Joinha? Agora, acabando essa aula, você vai fazer a atividade 6.3. Só virar a folha. Aqui, você vai ter uma lista de situações, problemas e duas colunas. A coluna da adição e a coluna da subtração. Tá certo? E como que você vai fazer? Vai fazer as duas contas? Não. Você vai ler a situação e vai escolher. Por exemplo, a Mariana, letra A. Mariana tinha 58 cards e ganhou 10 no jogo. Quantos ela tem agora? É conta de mais ou de menos? Adição ou subtração? Você não vai fazer a conta. Primeiro, você vai escolher. Eu quero apenas que você leia e escolha qual a coluna. Tá certo? Sem fazer a conta. Tudo bem? E depois, você primeiro escolhe tudo. Depois, você volta e vai ver se você acertou ou não. Aí, você vai fazer a conta. Tudo bem? Ó, atividade 6.3. Facinha. Beijo. Até a próxima aula.